Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Lesca, onde eu, a Valesca, te ensino todo domingo a fazer fofurinhas. E hoje eu vou te ensinar a fazer um mini calendário de geladeira, mas antes eu preciso pedir para você curtir este vídeo. E depois de você assistir, você me falar o que você achou. Ah, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todo domingo tem aulinhas fofinhas para você, como eu te falei. E o melhor, todas têm moldes ou arquivos gratuitos. Então, por exemplo, esta fofura aqui, ó, que eu vou te ensinar a fazer hoje, não precisa de máquina. O arquivo é gratuito, é um presente para você, olha que fofinho. É um de botar na geladeira, olha que lindo. Ah, lindo, né? Então, você pega o arquivinho que está na descrição desse vídeo. E para combinar com de geladeira, eu também fiz o de mesa. Olha só, que você pode deprimir no papel fotográfico ou no papel mate. Olha como é lindo. Vou te mostrar como faz, ó. Você vai recortar o arquivinho. Vamos recortar aqui. Esse aqui é bem fácil. Esse é muito fácil. Recorta. De todos os lados. Ele é fácil e lindo. Fácil e lindo. Esse aqui eu imprimi no papel fotográfico, tá? Aquele ali que eu vou te ensinar, que é o de geladeira, é impresso no papel comum, no papel sulfite. Esse aqui é impresso no papel sulfite. E eu vou te mostrar como é que faz esses brilhinhos. Ó, fez esse aqui, aí você vai dobrar. Nesse aqui, ó. Aqui nesse primeiro pontilhado. Ó, vou te ensinar, ó. Ó o barulho. Ui! Ficou torto. Peraí. De novo. Ó, aqui a gente arruma. O papel fotográfico faz muito barulho. Aí depois, vou dobrar aqui novamente. Se que você quiser facilitar, você pode passar um palitinho de unha antes. Que aí, fica marcadinho. Ficando marcadinho, facilita. Ó. Dobrou. Quer ver? Eu vou te mostrar como faz com o palitinho de unha. Você coloca aqui. Aí você pega uma regrinha. Cadê minha régua? Essa. E pega um palitinho de unha. Eu vou utilizar esse palitinho aqui com a pontinha de metal. Ó, eu coloco aqui sobre o pontilhado. E passo. Quando eu passo, ó. Facilita, ó. Já dobra tudinho. Tá vendo? É porque eu tô fazendo com pressa. Pra não enrolar muito a nossa aula. E aí, por isso que eu não passei. Pronto, ó. Fez isso. Agora, eu viro aqui. Vamos ver se certinho aqui, ó. E dobro. Dobro aqui. Não pode abrir também pra dobrar, ó. Porque também tem o pontilhadinho. Esse papel fotográfico é o 180. Por isso que ele fica grossinho assim. Feito isso. Aí, agora aqui, ó. O que que eu faço? Eu pego uma cola. Cola comum mesmo. Cola escolar. Passo a colinha escolar aqui. Ó. E aí, depois é só colar. Ó. Só colocou aqui. E colou. Enquanto colar, vai ficar aí, ó. Um calendáriozinho. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Um calendáriozinho de mesa. Olha que lindo. Fofíssimo. Lindíssimo. Janeiro, fevereiro. Olha que fofinho. Lindo, né? Esse arquivinho aqui, ele é para aquisição, tá? Ele é apenas quatro reais. Esse aqui não. Esse aqui vai ser gratuito. Você pega na descrição do vídeo. Aí, você vai me falar assim, mas Valesca, eu queria um calendário grande para me colocar na minha sala. Não só esse da mesa que eu achei lindo, nem só esse da geladeira que eu também achei lindo. Eu queria um grandão. Aí, eu vou te falar. Eu também fiz o calendário grandão para você fazer. Eu vou te mostrar e você colocar nas suas cartazes. Olha só, tá, mãezão? Janeiro, cada um uma cor. Fevereiro, março, abril, maio, junho, cada uma cor. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas, Valesca, como é que eu faço para deixar esse calendário preso aqui em cima? Esse segredo de deixar ele preso aqui em cima, eu vou te mostrar no vídeo que a gente vai fazer agora, que eu vou te mostrar como faz, que eu fiz com esse pequenininho. E a mesma coisa você vai fazer com esse grandão. Então, se você quiser adquirir esse, também tá na descrição do vídeo, esse também está. E esse aqui também você pega gratuitamente na descrição do vídeo, combinado? Então, vamos fazer esse aqui, que eu vou te ensinar como deixar todas as folhinhas assim, ó, coladinhas. E como também, e qual material utilizei, e tudinho para deixar assim, lindinho e brilhosinho. Então, vamos lá. Você vai imprimir o arquivo. Eu imprimi em papel comum, tá? Papel comum mesmo. E o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos cortar. Ou você pode cortar com a tesoura, ou pode cortar com o estilete, tá? Eu vou cortar com o estilete, pra andar mais rápido, que aí já corta tudo de uma vez. E aí, com cuidado, eu já vou cortando aqui com o estilete, tá bom? E aí, você vai cortar todos os meses aqui, os calendários dos meses, ó. Já vai cortando, porque o estilete é bem mais fácil, né? A gente coloca certinho aqui, ó. Só não corta os cantinhos arredondados. Mas tá bom. Anda mais rápido. Ó, coloca certinho. Eu imprimi em papel sulfite mesmo, tá? Papel comum. Surfite. E aí, eu imprimi em uma qualidade alta. Não imprimi na padrão, não. Imprimi na alta pra ficar bem mais vivo, assim. A cor mais forte. Aí, tira aqui. Dê essa beirinha. Outra partezinha aqui. Deixa eu deixar tudo cortadinho. E mais uma beiradinha aqui. Pronto. Cortou assim. Aí, eu vou cortar já aqui, assim. Vou aproveitar com a tesoura mesmo. E vou cortando assim, ó. Um por um. Tira a beiradinha. Que eu acho mais fácil esse pequenininho na tesoura, né? Do que no estilete. Se você tiver mais facilidade no estilete, você faz no estilete. Aí, você vai cortar todos eles. Eu já corto aqui. Separo. Continuo cortando. E aí, você já vai separando aí a sua cola branca. Que a gente vai colar com cola branca, tá? Vai ser colado com colinha branca. Pra fazer a junção do nosso calendário. Colo e corto aqui novamente. Já vou cortando e separando as partes brancas, né? Que a gente não vai precisar. Aí, já corto aqui. Essa lembrancinha, ela é ótima pra você dar pras clientes. Pras amigas, pra família. Né? Que é um calendário agora do ano de 2024. Aí, corta tudo. Prontinho. Cortei, vou tirar esse aqui. Esses papéis aqui. Vou jogar fora. E aí, eu já vou organizar o meu calendário. Maio. Fevereiro. Agosto. Novembro. Quem é esse? Setembro. Dezembro. Junho. Março. Júlio. Já fica aqui em agosto. Janeiro. Outubro. E, 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 e. Abril. Dois, três, quatro. Aí, já vê. Março, abril, maio, junho. Julho. Agosto. Setembro, outubro, novembro, dezesseis. Pronto, tá certinho. Aí, a gente vai juntar assim. Todos. E é aqui que nós vamos fazer. Juntar aqui na parte de baixo, bem juntinho. E nós vamos prender aqui. Pode ser com clipe, pode ser com prendedor de roupa, pode ser com o que você tiver, tá? Só que tem que prender aqui, ó. Tem que prender aqui em cima pra ficar bem firme. Vou prender com prendedor de roupa. Aí, vai pegar a cola. Cola branca mesmo, cola escolar. Aí, vem aqui e passa uma colinha aqui nessa parte de cima. A colinha pode vir com o dedo aqui e espalhar, ó. Aí, a gente vai deixar aqui secando. Enquanto isso, nós vamos pegar essa parte aqui. Ele tem um calendáriozinho. Um mês, que é pra gente saber onde a gente vai colar o nosso, tá bom? E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar. Pode cortar no estilete ou na tesoura. Esse aqui, como é um só, eu vou cortar aqui na tesoura. Ó. Cortar na tesoura, tá? E aí, o que que eu vou fazer com esse da tesoura? Eu vou pegar um material... Eu vou te falar o nome. Esse aqui, ó. Que se chama bupe, tá? Bupe holográfico. Que é esse plástico aqui, ó. Do lado, ele é fosco. Do outro, deve a gente ver que ele tem uns caquinhos, ó. Brilhoso. Eu comprei na Shopee, tá bom? Mas você também pode passar papel contáctico, o que você tiver. Mas eu vou te mostrar como a gente faz com esse bupe. O bupe, a gente utiliza em plastificadora. Entendeu? Mas a gente vai fazer com ferro de passar. E olha como vai ser feito. Eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui, ó. Como eu vou colar esse aqui num papel mais grossinho, eu já vou deixar ele aqui embaixo. Vou colocar ele aqui em cima, ó. O cortado. Vou colocar o bupe aqui. E vou pegar uma folha. Uma folha normal. Uma folha branca. Só que antes eu vou colar umas fitas aqui pra deixar ele bem esticadinho. Fita crepe, né? Vou colocar um pedacinho de fita crepe aqui. Ó. Um pedacinho. A gente vou colocar aí. Fica ainda assim. Vou esticar aqui, bem esticadinho. Coloco outro pedacinho de fita crepe aqui. Acho que já tá bom. Só pra segurar. E vou colocar a folha por cima. Aí, eu venho com o ferro de passar, tá? Coloquei aqui no dois. E vou passar por cima. Não é que é passar aqui em cima. Coloquei na temperatura dois. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha isso. Viu que perfeito? Ficou perfeito, não ficou? Botei, ó, na temperatura três, quer dizer. Não foi na dois, não. Foi na três. Feito isso. Aí, agora eu tiro essa minha base, né? Que a gente já colocou. Esse bup, eu comprei lá no, na, na Shopee. Eu vou deixar o linkzinho, tá bom? Na descrição do vídeo. Caso você queira, pois é. Foi, eu comprei, ele vem no metro. Mas é bem legal pra gente utilizar. Aí, eu vou cortar aqui, ó. Já vou cortar o de baixo junto. Ó. Cortar aqui, gente. Ele não sai, viu? Tanto que ele gruda nesse, grudou no de baixo, ó. Ó, vou cortar aqui, gente. Cortar aqui. Pronto, ó. Agora sim, eu vou colar ele nesse. Aí, você vai falar assim, mas, Aless, por que você não colou antes? Porque com calor, pode, poderia desgrudar, tá bom? Então, por isso que eu não colei. Aí, agora sim, eu vou colar. E pra colar, eu vou utilizar cola bastão, tá bom? Então, eu só vou passar cola bastão. Pode ser nessa parte de baixo. Deixa eu botar a minha base aqui. Pra não sujar. Passa cola bastão aqui. Passa cola bastão nele todinho, nesse pedacinho aqui, ó. Tudo. E aí, vem com ele e cola. Como é a cola bastão, dá pra você reposicionar. Se não tiver certo, pode chegar mais pra um lado, mais pro outro. Aí, você vai colocando até colar, tá? Aí, você vai colar todinho e tem que esperar a colinha secar. Aí, cola. Prontinho, ó. Ficou assim, olha que coisa linda, gente do céu. Olha o brilho desse trem. Aí, agora, o que você vai fazer? Sabe aqueles ímãs de... Coisa de gás, de loja de gás que a gente recebe? Então, você vai lá atrás deles e tira o ímã. Que é esse ímãzinho assim, ó. Que a gente coloca em geladeira, né? Então, você pega o que você tiver lá, que tenha esse ímã, pra gente colar aqui. Esse aqui, eu também comprei no chope, no metro. Esse é adesivo, ó. Se você não tiver adesivo, você pode pegar aqueles lá. Ele é adesivo. Eu cortei. Ele vem no metro também. Eu cortei aqui pra... Que ele já vem e cola. Olha que fácil. Agora, que a gente já fez isso, a gente vai pegar nosso calendário, que tá coladinho, ó. Ó, as folhinhas todas coladinhas. E aí, a gente sabe onde que vai colocar, que certinho. Pra colar, como é plástico, eu vou usar fita dupla face, tá bom? Cola comum não dá, não cola. Tem que ser durex, essas coisas assim, tá? Porque no plástico não cola. Então, eu vou utilizar fita dupla face. Colei numa parte. E agora... Colei a outra parte. Agora sim, gruda. Vai vir aqui aonde está o desenho. Vou mostrar aqui pertinho, ó. Onde está o desenho ali. E cola. E está pronto o nosso calendáriozinho de colocar na geladeira. Olha que fofo. Cuidinho bem. O resto vem. E aí, você gostou? Se gostou, já curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. E não esquece de ativar o sininho. Porque todo domingo tem olhinhas fofinhas como essa aqui, ó. Essa lindeza, ó. Feitas com muito carinho pra você. Então, é isso. Beijinhos. E aí, eu vou usar agora pessoal. E aí, eu vou mandar colocar Didon-K. E aí, eu vou mandar vocês uma delay. E aí, eu vou tirar deixa de ver, auf.